Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria em Receitas, vou fazer um lanchinho bem simples e barato. Eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, a minha farinha de trigo é sem fermento, a xícara que eu usei tem 150 ml, uma pitadinha de sal, no caso sal a gosto, e vou usar também água morna, a quantidade de água, eu estou aqui com 300 ml de água morna, eu creio que não vou gastar tudo isso, mas vamos misturar. Água morna, é bem simples e fácil de fazer. Vai colocando água morna até ficar no ponto de trabalhar com a massa. Daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto. Oi gente, a nossa massa já está pronta, ela tem que ficar assim, desse jeito. Agora, eu vou esperar ela descansar por uns 10 minutos e depois eu vou abrir ela e vou fazer os formatos que eu estou desejando. Então, eu vou deixar aqui nesse vasinho com tampa para descansar durante 10 minutos. Daqui a pouco eu volto. Ó gente, nossa massa já está pronta. Aqui. Ela ficou assim, bem macia. Agora eu vou tirar um pedaço dela para abrir. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo. e vou abrir. É bom em um lugar de madeira. Eu estou em uma pia e por isso dificulta um pouco. Vou fazer em tiras. Tiras para assar no olho. Vou cortar assim. Assim. Vai ficar assim. Aqui agora eu vou levar para assar no olho quente. Quem tem assim uma bancada de madeira, é melhor. Assim. Deixa eu tirar essa parte aqui. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui. Também quem tem um cortador, fica bem legal. Coisas bem simples. Oi gente, já liguei o fogo, o olho já está febendo. Agora eu vou botar a minha massinha para assar. Quando estiver dourada, eu vou começar a tirar. Oi gente, aqui está nosso lanchinho. Simples de fazer e não gasta quase nada. Aqui é só mesmo as duas xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal, água morna. E o resto é só você preparar e saborear. Eu vou abrir aqui um para vocês verem como é que fica. Fica assim. Desse jeito. Para você comer até num café, com um suco. Fica muito bom. Então, esse é o meu lanchinho, bem simples. E eu espero que vocês gostem. Os que gostarem, dê o seu like, deixe a sua inscrição. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.